Vou filmar aqui agora, mano Fala, rapaziada A gente tá filmando O Paulinho agora no volante Aqui, mano Vamos ver o cara dirigindo, mano Vai, põe terceira aí, mano Vai, coloca Não vai terceira, mano Tá, porque Não dá tempo Não dá tempo, é foda, mano Vira a esquerda Eita, mano Olha pra ver se não tá vendo o carro Vai, acelera e põe terceira Você é louco Olha o piloto de fuga aqui Brian Brian, onde pode tomar uma Uma meg Uma meg Deitar com o saco cheio já, também Vai jogar, já entra e já não paga o carro não Vai, vira pra esquerda aí, isso aí Vira, vira, vai 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 Já acelera o carro aí, vai Subida O carro a sério, mano Vai vir no carro, mano Cê é louco Cê é louco, quando você vai com esse carro, rapaz Vai, põe primeiro, senão vai morrer, mano Ih, gente Isso aí Tá bom, deixa eu morrer Parou Parou Vai, faz rampa aqui Acelera, vai Acelera Nossa, rapaz Do céu Cê é louco, mano Vai, já Põe segunda aí na curva, vai Treina segunda, vai Aí, ó Vai, acelera Pro carro e põe terceira Vai Vai, tem que ficar Embalar mais Cê é louco, mano Vai, vai Vire, anda Eu sou apilitado Motorista melhor do mundo Vira a esquerda aí, vai Acelera, vai Ó, já diminui a velocidade e coloco a segunda Diminui mais Diminui mais Diminui mais, rapaz Do céu Cê é louco, mano Eu tô falando Você diminui a velocidade, mano Cê tá louco, mano Olha aí, ó Entra na contramão Mano, a carreta Vindo, mano O vídeo é foda Vai, acelera o carro Põe terceira Você tem que diminuir mais a velocidade Cê é louco Vem arrancar o câmbio na mão Mas vai parar o carro Ele vai diminuir a velocidade mais Mais Aí, põe segundo agora pra você ver Coloca o segundo Ih, mas deixa o carro morrer, mano Esses motoristas Ai, quebrando tudo aqui, rapaz Vai que cê tá mexendo, hein, mano Nossa, esse aqui pra fazer o carro afogar É brabo, hein Não vai pegar Cê afogou o carro Cê mexeu, hein? Isso aqui é pra ter pouca É Cê mexeu, hein? Vai da partida aí pra ver Aê, melhor Melhor que tomou Né, Meg? Olha a cara da Meg De medo Eu tô com medo, rapaz Do céu Quero ir embora Me acuda Socorro Não aguento mais Rapaz Solta a embreagem devagar, mano Não, bicho, é muito sério Acelera Depois segunda Vai, onde você vai com esse carro? Começou hoje o dia Da embreagem Aqui, ó Olha Vai vira esquerda, hein Acelera e põe segunda Pra nós ver Põe segunda Chata não, segunda Chata da segunda Cê é louco Vai dar duzentos por hora Vai, vai vira na esquerda Ih, não foi, tá? Ai, caramba Desse jeito Cê mata, mano Por que que não foi? Porque morreu Quem que morreu? Morreu Tá palhado com o mesmo Eu acho que é o alarme, hein, mano Aperta o botão, hein É porque ele não Deixa eu ver, deixa eu ver Ele ficou fraco Fiz, hein, não sei Olha o barulho do alarme Aí, ó É o alarme, meu, mano Pisa no freio, vai Vixe Eita, nois, mano Abaixa aí a parada Pra nós Ah, fome, hein E lá, parceada Amoleu o carro aqui Não quer mais percar Ah, mano Não, esse cara Pra afogar o carro Ele é ninja Aperta esse bagulho, velho Vixe, agora Dá uma aceleradinha, velho Dá uma acelerada Pisa no freio Pisa no freio Pisa no freio Tá pegando, Fé Tá pegando Nossa, mano É porque você pisa no freio E ele não pega Demais Ah, tô cansado já, hein, mano Eita, velho Rapaziada Mas vai pros comerciais Agora porque o carro parou Fiz cansar um pouquinho Tá cansado Eixe, mano Não pega Se afogou o carro bonito, hein, mano Se é louco Aperta aí, vai Aperta aí Aperta aí Obrigado.